Pessoal, 230 aqui, ó Olha aí, pessoal, que trator grande, ó Ar-condicionado Vai ter GPS Olha aí, ó Fala, Letão Alô Cuidado aí Aí, ó Vai pintar os trator de amarelo? Vai pensar Olha aí, pessoal, que bonitão, ó Pessoal, do YouTube Agora eu tô mostrando pra vocês a frente dos 130 Olha só Olha só que trator, dá um grande Mais grande, mesmo Pensa num trator grande, ó Olha aí, que coisa linda, ó Verde, ó Olha aí, ó Bom, Junior Olha aí, pessoal do YouTube Chegou os bitelão aqui, ó E aí, ó Olha aí, ó Obrigado.